Ops, dia de vagazinho, dia de chuva em Anacaju, e aí como é que tá o tempo? Tô gravando até mesmo, com o pingo de chuva e tudo, pra ver como é que fica as coisas. Aqui deve tá tudo melado, de pingo de água. Tem que ir devagar, pra estar molhado, não pode brincar não. Aí, ó. Que tempo, massa. Chuva sempre é bom, né? A vagazinha aqui. Mais um dia de trabalho, só tem que ir. Quem precisa trabalhar, tem que ir, né, meu? Tem que ir com chuva, com sal. Todo jeito. É, dá pra ver alguma coisa aí, vocês? A maré, como é que tá? Deixa eu ver. Tá cheinho, né? Olha lá. Olha lá. Como é que se comporta o motoqueiro? Nesse tempo de chuva, é complicado, né? Pega a banho, tanto da chuva, como passa na guampoça os carros. Gosto de jogar um alvinho por cima do cara. Fala lá, meu brother. Aí, pessoal. Quando vem um... Um cara dando seta, às vezes o cara quer passar, como que não quer dar... Não quer dar uma vez... Para o próximo... Que eu vou limpar aqui o viseiro que tá saindo. Tá embaçado ali. Aí. Geralmente, a gente tem que... Tem que dar... Abrir isso, o próximo. Vamos ver aqui um pouco o viseiro que tá embaçado. Vamos ver como é que tá a filmagem aí pra vocês. Tchau, tchau. Está gravando ainda. Aí, respeita mesmo. Por isso que eu falo, as vezes acontece as coisas para o carro disso. O carro também estava parado. O cara também estava errado. Dois errados. Está vendo que não respeita. O cara passa na tora. Não sabe parar os caras. Não sabe parar os caras. Não sabe parar os caras. Sem movimentação. Não sabe parar os caras. 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 Não sabe parar as caras. Não sabe parar os caras. Pega Ah meu brother Mais um vídeo ai para vocês pessoal Caracaju dia de chuva Como é que todo mundo anda de moto ai todo mundo É A proteção de sua capa Olha Todo mundo de capa O motaxi ali está Todo encharcado Como é a vida do guerreiro do ganha pão Aí Encharcado de água Será que vai ser o dia todo de chuva Bora ver Abra ai esse nozinho para não ensaiar Então pessoal é isso ai Valeu Esse foi mais Esse foi mais um As um vídeo só para mostrar onde eu deixei ganhar a caixa Valeu Tchau 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 Tchau